Após dois anos e meio ausente da cidade de Arapiraca, o delegado Everton Gonçalves retorna para assumir a delegacia de homicídios do nosso município. Fez um trabalho excelente à frente do Gaesf, na capital do estado, enfim, tirando de circulação estelionatários, crimes financeiros de toda espécie. Mas agora, mais uma vez, o senhor volta, retorna à cidade de Arapiraca e tratando de crimes que, sem sobra de dúvidas, assombra o arapiraquense. O da segunda-feira de madrugada adotou um crime hediondo, o jovem foi espancado até a morte, inclusive com requintes de crueldade. O senhor tem novidades desse caso e de outros, mas em primeiro lugar, seja bem-vindo de volta a homicídios à cidade de Arapiraca. Agradeço, Walter, e agradeço a gentileza e as felicitações. De fato, Walter, passei um tempo fora, numa missão diferente, mas novamente convocado a retornar à Arapiraca e novamente, de novo, aqui na delegacia de homicídios, uma delegacia pela qual tenho bastante carinho. Infelizmente, alguns homicídios ocorridos nesses últimos dias, porém, já estamos trabalhando em todos esses casos e logo, logo, teremos mais novidades. No caso passado, no último homicídio que tivemos, Walter, um jovem de 18 anos recém-completado foi brutalmente assassinado por outros indivíduos ali em frente a Carajás, no bairro Brasília. Hoje, nós conseguimos capturar e efetuar a prisão de um deles. Foi expedida a ordem de prisão pela quinta vara criminal aqui de Arapiraca e a equipe conseguiu ir às ruas agora pela tarde e conseguiu efetuar a captura desse cidadão. Doutor Everton, as investigações continuam, outros indivíduos ainda se encontram foragidos. Em que pé está essa situação? O que foi preso? O que ele disse? Enfim, quais as motivações desse crime? Perfeito, Walter. Nós já tínhamos algumas indicações de autoria após os primeiros levantamentos. Entretanto, restava a identificação desses suspeitos. Um deles foi identificado de ontem para hoje, oportunidade em que foi solicitada e deferida a prisão. Dos demais, já está sendo trabalhada a qualificação e identificação completa. E acredito que nesses próximos dias teremos aí a decretação da prisão desses outros indivíduos e, quem sabe, a prisão deles. O indivíduo preso hoje, ele confessou a participação no fato, que agrediu a vida. Ele deu vários socos e chutes na vítima já caída. Alegando, Walter, que a vítima teria subtraído a moto de um deles. Eles estavam ali bebendo num bar, nas proximidades da rodoviária. A vítima teria saído do bar e subtraído a moto de um desses indivíduos. No caminho, na fuga, a vítima teria caído. E esses autores, esses indivíduos foram avisados que o camarada tenha subtraído a moto e teria caído. Eles foram, perseguiram a vítima e alcançaram ela ali em frente, ao local onde aconteceu. E aquela cena de barbárie que vimos, a vítima foi brutalmente assassinada, sem ter qualquer chance de se defender. E essa teria sido a motivação alegada pelo suspeito preso nessa tarde. O que foi preso é o que aparece de camisa branca nas imagens. Pelo menos o segundo que mais investe contra a vida do jovem de 18 anos. Exato. Temos a identificação daquele indivíduo que efetua os golpes com a pedra, que dá para identificar no vídeo, que é algo muito, muito cruel, digamos assim. Esse teria sido o proprietário da moto, que teria sido subtraída. E esse indivíduo é o que aparece de branco, efetuando vários golpes, chutes na cabeça da vítima. E ele confessou aqui o crime, não demonstrou arrependimento. E é isso. Os trâmites estão sendo tomados para a comunicação de sua prisão. E a investigação segue, a fim de identificar esses demais envolvidos, efetuar a captura deles, a prisão deles. E elucidar completamente o caso, para que eles respondam perante o judiciário. O senhor já tem informações se algum desses indivíduos tem passagem pela polícia, por algum motivo, algum crime cometido na região? Sim. Esse indivíduo preso hoje, ele já possui outras três passagens por crimes patrimoniais. Roubo, furto e receptação, salvo engano. Então, já é alguém afeto aí, ligado a práticas criminosas. Doutor Everton, esse foi o crime mais recente que aconteceu aqui na capital do Agreste. Mas, bem próximo da vida do senhor, para o seu retorno para a cidade de Arapiraca, outros crimes aconteceram. E o mais um que chamou bastante atenção foi a morte de um entregador de delivery, que esse fato aconteceu no Jardim das Paineiras. O senhor já tomou posse das informações, dos detalhes acerca desse caso. Que novidades o senhor tem com relação às investigações e à prisão do responsável pelo crime? Exato, Walter. Foram muitos casos acontecidos nesses últimos dias, infelizmente. Entretanto, todas as providências e diligências que nos competem estão sendo tomadas. Nesse caso específico, o inquérito está bem adiantado. Então, logo devemos ter alguma novidade acerca da conclusão e, quem sabe, prisão desse envolvido, que praticou esse crime também, que chocou aqui a nossa sociedade. Para a gente fechar, os crimes que aconteceram no Manuel Teles, as pessoas comentam abertamente na cidade, mas aí não é uma coisa oficial da polícia nem da justiça, é que há o tráfico de drogas envolvido nessas situações. Esse é o pensamento da polícia lagoana, é o pensamento do delegado Everton, ou precisa a gente se investigar para poder falar mais claramente a respeito desses casos em que pessoas foram executadas? Infelizmente, Walter, é uma realidade que está presente em todas as cidades e, principalmente, na área periférica, na área de periferia da nossa cidade. É, sim, uma realidade no bairro Manuel Teles, a presença de organizações criminosas, como eu disse, não só lá, mas em outros locais aqui da cidade. Entretanto, as forças de segurança, não só a Delegacia de Homicídios, mas a Delegacia Regional, a Inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, a própria Secretaria de Segurança Pública, todas as forças estão unidas e tomando aí as providências para que esses indivíduos sejam presos e respondam pelos crimes que cometeram. Bom, mais uma vez, nós que fazemos a TV Ops Canal 10, desejamos boas-vindas de volta à cidade de Arapiraca e no que depender da gente para, enfim, para divulgar os trabalhos da homicídio, os trabalhos do senhor e da sua equipe, estamos à disposição. E, é claro, sempre dando a satisfação para a sociedade, porque esse é o nosso papel, prestação de serviço. Perfeito, eu agradeço e queria fazer um último apelo, né, sempre peço aqui à população que nos ajude através do Disque Denúncia, por exemplo, nesse caso agora acontecido na segunda-feira e nos outros crimes passados, que através, é algo anônimo, sigiloso, então a segurança de quem denuncia é completamente garantida. Então nos ajudem, denunciem esses criminosos para que nós possamos chegar até eles e, claro, trazer aí uma tranquilidade para a nossa querida Arapiraca.